Boa tarde no ar para te deixar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa região. Boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 24 de outubro. Na tela temos imagem ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida, principal destino dos católicos neste mês. Faz calor por lá, viu? 33 graus nesse momento. O jornal também é transmitido ao vivo pelo portal bandivale.com. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A Polícia Federal investiga uma suposta fraude em uma licitação de merenda escolar e do fornecimento de pães para a rede municipal de ensino de Ubatuba. As contratações ocorreram na gestão da ex-prefeita Flávia Pascoal, que teve o mandato cassado em maio. Uma grande operação foi deflagrada hoje para cumprir diversos mandados de busca e apreensão e também mandados de afastamento das funções públicas. O repórter Rafael Rodrigues acompanha o trabalho da PF e ao vivo traz mais informações direto da delegacia em São Sebastião. O Rafa, qual seria então a fraude cometida na licitação segundo as investigações? Boa tarde. Oi Carol, boa tarde para você e para todos que nos assistem. As fraudes seriam relacionadas à contratação de merenda escolar para a rede de ensino fundamental aqui de Ubatuba. Estaria relacionada, é claro, inclusive até o fornecimento de pães. A investigação vai nessa linha, essa investigação que apurou um valor bastante grande, quase 16 milhões de reais. Para ser mais exato, 15 milhões, 853 reais e 247 centavos, destinados ao fornecimento de diversos itens de merenda escolar da rede municipal. Dentre eles, os farináceos e hortifruti grangeiros, ou seja, aquilo que é na hora de fazer o pãozinho ou também hortifrutis e também na compra de frangos, enfim, para alimentação das crianças. Uma grande operação que começou logo cedo na cidade de Ubatuba. Os policiais chegaram aqui por volta, chegaram na cidade de Ubatuba, perdão, por volta das seis horas da manhã. Foram 24 equipes, sete mandados de afastamento desses servidores públicos. Nós não conseguimos ainda confirmar os servidores públicos que foram afastados. 24 mandados foram cumpridos em Ubatuba, mandados esses no Paço Municipal, na Secretaria Municipal de Educação e também na casa da ex-prefeita Flávia Pascoal. Nós, inclusive, conseguimos apurar que algumas armas foram apreendidas e até então todas as armas estão regulares. Não temos mais informações, mas estamos tentando apurar a questão das armas. 110 policiais, 110 agentes envolvidos nesta grande operação e, é claro, nós conversamos com o doutor Breno Zandonadi, que deu mais detalhes de como funcionou essa operação e o que vai acontecer daqui para frente. Vamos acompanhar. Foram 26 mandados de busca e apreensão e sete mandados de afastamento das funções públicas e proibição de frequentar os órgãos públicos de Ubatuba. A investigação versa sobre fraude em licitação para compra de merenda escolar e envolve os crimes de fraude, licitação e associação criminosa. O total aproximado é de 110 policiais participando dos trabalhos no dia de hoje e nós ainda não temos uma estimativa dos resultados das diligências porque ainda há algumas equipes nas ruas. uma investigação significativa porque envolve merenda escolar, que é um tema sensível, envolve uma quantia vultosa para os nossos padrões, para qualquer padrão, mas principalmente para o nosso litoral norte. Essa aqui é a segunda grande operação que acontece na cidade de Ubatuba. No final de agosto, uma operação, essa deflagrada pela Polícia Civil, denominada, no caso, a Operação Corveia, afastou também do cargo três vereadores, inclusive o presidente da Câmara, Ubatuba, que tem frequentado aí as manchetes dos jornais, né? Então a gente segue acompanhando todos os detalhes e nós tentamos contato com a ex-prefeita Flávia Pascoal e até esse momento ainda não recebemos nenhuma resposta. A gente segue por aqui acompanhando todos esses desdobramentos numa grande operação que envolveu mais de 110 agentes e mais de 24 equipes da Polícia Federal de várias localidades, viu, Carol? Gente de Campinas, São José dos Campos e também da região de Bauru. Volto com você. Perfeito, Rafa. O nosso espaço está aberto aqui para a ex-prefeita Flávia Pascoal. A gente está no aguardo de um posicionamento dela. Obrigada pelas informações, viu? Boa tarde para você. Em Jacareí, a Polícia Civil prendeu hoje o filho do casal encontrado morto na represa de Paraibuna no fim de setembro por possível envolvimento no caso. A notícia, olha só, é um dos destaques do portal bandivale.com. O corpo da mulher de 63 anos foi encontrado boiando na represa na tarde do dia 26. Ela estava acompanhada do marido de 71 anos que foi encontrado no dia seguinte próximo ao local do desaparecimento. Para mais detalhes dessa e de outras notícias, acesse o bandivale.com. Em São José dos Campos, a Polícia Federal apreendeu um adolescente de 17 anos por falsificação de moeda no bairro Floradas de São José. Ele foi abordado nesta segunda-feira no momento em que recebia dos Correios um pacote com mil reais em notas falsas. A encomenda havia saído de Minas Gerais e a suspeita é que a compra das cédulas tenha sido feita pela internet através de um grupo de aplicativo de mensagens. A investigação iniciou com o auxílio de informações da Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda da PF com apoio da área de segurança dos Correios. Um homem condenado a 14 anos de prisão por estuprar a própria filha foi preso ontem em Redenção da Serra. Os crimes aconteceram em 2016, quando a menina teria apenas 12 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, o homem de 40 anos estava escondido em uma chácara na área rural da cidade. No local, ele fugiu ao avistar a viatura, mas foi perseguido e detido às margens da represa de Paraibuna. Durante a abordagem, o homem tentou ainda fornecer dados do irmão, mas foi preso pela polícia. Com isso, além do crime de estupro de vulnerável, ele também responderá por falsidade ideológica. Em São José dos Campos, a greve dos funcionários da GM entrou hoje no segundo dia, após a montadora demitir trabalhadores da fábrica da cidade e também de Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul por e-mail e telegrama. O sindicato ainda apura mais demissões. Ao vivo, a repórter Fernanda Bela atualiza então o caso para a gente. Oi, Fer, boa tarde. O sindicato já tem um balanço aí sobre o número de demissões? Ainda não tem, viu Carol? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O número de demissões ainda não foi divulgado. Eu estou falando ao vivo aqui de uma das portarias da GM. Vou pedir para a Donias mostrar para vocês então um pouquinho da movimentação que está tendo por aqui. Funcionários que foram demitidos estão reunidos. Teve gente que chegou bem cedinho aqui, inclusive, viu Carol? Cinco horas da manhã o pessoal já estava aqui reunido porque a expectativa é que essa situação seja revertida. Quem vai explicar melhor para a gente toda a situação, o trabalho que está sendo feito agora é o Valmir, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Valmir, boa tarde. O que vocês estão fazendo, correndo atrás para reverter essa situação? Boa tarde. Hoje está sendo o segundo dia de greve. Continua a greve forte, como vocês mostraram aí nas imagens. Toda a fábrica parada. As três fábricas continuam paradas. E esse movimento grevista, que é a primeira parte, e também está fazendo os contatos com o governo federal, tentando uma reunião com o Ministério do Trabalho, também com o governo estadual, o Tarcísio, que é três plantas de São Paulo, que tiveram um corte em massa de pessoal, não tem como o governo estadual nos pronunciar. Então, estamos cobrando a posição do governo estadual e também dos prefeitos municipais, tanto de São José, de São Caetano, do Brasil das Cruzes e ontem os três sindicatos, o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, de São Caetano do Sul e o Sindicato de São Paulo, que representa os trabalhadores de Mogi, protocolando o conjunto, um ofício, pedindo uma reunião emergencial com a empresa para a gente discutir a situação, para reverter essas demissões. Ainda nada foi resolvido, não foi feito, vocês continuam em greve por tempo indeterminado. Existe um número de demissões ou outras pessoas que foram demitidas ou ainda não? Então, além de não cumprir um acordo vigente de leof que nós temos, que vai até maio de 2024, onde garante estabilidade a todos os trabalhadores, a empresa também não passa o número de trabalhadores emitidos nem para a gente, nem para a imprensa, nem para o poder público também, que está pedindo pelo número. Ela insiste em não passar o número de trabalhadores emitidos até agora. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, Valmir? Carol, e só para a gente atualizar, a GM enviou por meio de nota ontem. A gente não tem uma nota mais atualizada da empresa, mas disse que essas demissões são uma consequência da queda das vendas e também das exportações. Mas a gente, claro, segue acompanhando todo esse movimento. Volto com você aí no estúdio. Caso muito lamentável e preocupante, afinal, são muitas famílias aí que dependem desses empregos, né, Fer? Obrigada, viu? Boa tarde. São José dos Campos foi certificada hoje, pela segunda vez, como cidade inteligente, sustentável e resiliente. A Fernanda Belo acompanhou esse evento, viu? Práticas inovadoras, como o cinturão de câmeras de segurança, estão entre os motivos da certificação. Inteligente, sustentável e resiliente. Assim, São José dos Campos foi reconhecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Esta é a segunda vez que o município recebe a certificação. É a única cidade do Brasil classificada nesses três aspectos. A entrega dos títulos foi no auditório do Parque de Inovação Tecnológica. É uma cidade sustentável, onde a gente tem a qualidade de vida, envolvendo vários fatores e ações da segurança pública, no desenvolvimento educacional das nossas crianças e formação, na oportunidade que a cidade dá ao cidadão. Então, são várias ações, fatores e indicadores que a gente consegue medir para que a gente veja o resultado e a influência que tem na vida das pessoas. Neste conjunto das três normas em que a cidade foi classificada, a Associação Brasileira de Normas Técnicas avaliou 276 indicadores. É a primeira cidade do Brasil a ser certificada, foi a primeira cidade. Agora, é a primeira cidade a ser recertificada em três normas, que é muito complexo. É a primeira, talvez a primeira cidade do mundo, nós não temos ainda alguma notícia de que tenha uma cidade no mundo que é certificada pelas três normas que completam todos os indicadores de uma cidade realmente inteligente. Em comparação ao ano passado, São José dos Campos ainda conseguiu melhorar a avaliação nos pontos de cidade resiliente. Alcançou o nível mais alto de classificação. São processos inteligentes que melhoram todo o processo de gestão de uma cidade e outros processos que garantem que as coisas funcionem mesmo em épocas de crise. Sistemas de drenagem, sistemas de segurança, essa é a norma de resiliência de gestão. Tecnologia e inovação que fazem parte do dia a dia do José Ense. Nosso centro de segurança e inteligência, através de todas as tecnologias, prestando o melhor serviço para a população aqui de São José, por meio da segurança pública, da mobilidade urbana, da defesa civil e também as equipes de apoio social que utilizam de toda essa tecnologia do nosso CSI para melhorar a prestação de serviço para a população. Não é um prêmio, nós recebemos, é uma certificação, ela tem um prazo de 12, ela tem uma validade de 12 meses e isso faz com que a gente tenha que ser analisado, reanalisado daqui 12 meses. Quer dizer, primeiro, se nós vamos cumprir também tudo aquilo que está dentro do planejamento, principalmente em cidade resiliente, né? E aquilo que nós podemos manter e melhorar os nossos resultados. A Bancidade faz agora a primeira pausa com imagem ao vivo da Serra da Mantiqueira. Campos do Jordão aí pra você, nesse momento, faz 24 graus. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa pra toda a nossa região, em um instante só. De volta com as informações sobre o tempo. Hoje não deve chover e a tarde vai ser quente, com máximas aí ultrapassando os 30 graus em toda a nossa região. De olho na tela, então, pra gente conferir todas as informações. Em São José dos Campos, termômetros podem alcançar os 34 graus nessa tarde. Nebulosidade pode aumentar um pouquinho aí ao longo da tarde. Taubaté também com máxima de 34, com sol entre nuvens. Guaratinguetá ainda mais quente, olha só, máxima hoje podendo chegar aos 36 graus, também com sol entre nuvens. Calorão em Guaratinguetá. Vamos ver, então, as outras cidades aqui que a gente separou pra você. Olha só, Cruzeiro, máxima hoje alcançando os 35, sol entre nuvens, também não chove em Cruzeiro. São José do Barreiro, também com máxima aí de 35 graus pra essa tarde. Em Cunha, na Serra da Borcaina, um pouquinho mais baixa a temperatura, mas ainda assim faz calor, né? 31 graus, também sem previsão de chuva pra hoje. Agora a gente tem um panorama aí com mais detalhes sobre a tendência aí também pros próximos dias, como vai ficar hoje o tempo em Caraguatatuba, no litoral norte. Hoje não tem previsão de chuva em Caraguá, máxima hoje é de 29 graus, com sol entre nuvens. E amanhã tem chance de temporal, não só em Caraguá, viu gente? Em várias cidades aqui da nossa região deve chover bem forte nessa quarta-feira. Máxima de 27 graus. Na quinta-feira as temperaturas caem um pouquinho, olha só, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Caem bastante, na verdade, né? Sexta-feira aí a chuva continua e no sábado também deve chover com alguns intervalos aí com sol na cidade. E aí as temperaturas voltam a aumentar um pouquinho, com máxima prevista de 29 graus. Você sabe quanto vale uma refeição média aqui no estado de São Paulo? O valor para almoçar pode assustar, é de 51 reais e 49 centavos. Isso é o que mostrou uma pesquisa recente, indicando ainda que o preço está 20% mais caro que no ano passado. Para o consumidor é preciso pesquisar bastante para a conta não pesar no fim do mês. Esse prato parece delicioso. Aquele ditado, comer com os olhos, continua atual. Mas será que o preço está cabendo no bolso? Uma vez por semana, cada 15 dias, por aí. Não dá para comer sempre, não. Realmente subiu bem, né? Está bem mais caro. Acredito que o comércio como um todo está mais caro, né? A gente sente isso quando a gente vai no mercado, no supermercado. A gente sente esse aumento no valor e acredito que isso reflete nos restaurantes, enfim. A Dilma ama comer fora de casa. A aposentada costuma visitar restaurantes e praças de alimentação. Para que ela continue saboreando pratos variados e diferentes, a pesquisa de preço é essencial. Eu acho que precisa pesquisar. De acordo com o meu marido, houve um pequeno aumento. Mas é interessante que se pesquise, sim. O almoço paulista está mais caro. Quem come fora de casa gasta em média R$ 51,49. Um aumento de quase 20% em relação ao ano passado. O preço médio do almoço no estado de São Paulo está acima da média nacional, que é de R$ 46,60. O valor médio da refeição em São José dos Campos é de R$ 43,18. É o que aponta a pesquisa Preço Médio da Refeição Fora do Lar, feita pela Mosaic Lab. São Paulo, com uma forte pressão de custos também, também do aluguel, que fez com que o crescimento percentual nessa praça fosse um dos mais altos, em torno de 23% de um ano para o outro. Quando a gente pega o valor de um prato de refeição e multiplica por 22 dias úteis, que é normalmente o quanto o trabalhador consome fora do lar, numa situação normal de trabalho em um mês, a gente tem que esse gasto versus o rendimento médio do trabalhador, ele representava 17% em 2019 e hoje ele está em 24%. Este economista destaca os fatores que refletiram no aumento do preço do almoço. Nesse ano, nós tivemos algum problema sério de combustível, aumentou, a energia aumentou, o gás aumentou. Isso tudo é repassado para o consumidor. Apesar do preço um pouco salgado, comer fora é uma delícia, né? Afinal, nem que seja de vez em quando, vale a pena aproveitar uma comida diferente. Eu adoro, não precisar cozinhar em casa é a melhor coisa, não é mesmo? Mas a gente come, regularmente a gente come. É um docinho depois do almoço, né? A gente acaba não resistindo. Todo dia não dá não, né? Bora conferir as mensagens do nosso WhatsApp 997168021. Você já deve ter salvo aí o nosso número no seu celular, né? Se não salvou, então salva. Aqui você pode deixar o seu recado, enviar uma reclamação do seu bairro, da sua rua. Não esqueça de enviar também para a gente o seu nome e a cidade de onde você fala. Primeira mensagem na tela, olha só, é do Morel de Pindamonhangaba. Boa tarde, assisto todos os dias do Banho de Cidade. Grande abraço para vocês. Abração, Morel. Obrigada pela sua audiência, viu? Continue com a gente. Próxima mensagem é do João de São José dos Campos. Boa tarde, uma empresa como a GM que faz cursos sobre humanização, inclusão, mandar embora por carta é um descaso com os funcionários. Então, a opinião do João de São José dos Campos, realmente uma situação muito complicada, né? E a gente não sabe nem precisar o número de pessoas que estão sendo afetadas aí com essa medida, né? Lamentável mesmo. João, obrigada aí pela participação. Agora o César, também de São José. Boa tarde, gostaria de pedir ajuda para cobrar a Sabesp a respeito do bairro Santa Inezum. Estamos sem água desde ontem. Pois bem, César, então a gente cobrou a Sabesp e a empresa explicou que o bairro Santa Inezum pode estar sentindo o reflexo de um possível vazamento que causa interrupção no abastecimento do bairro São José 2 e também do entorno. Com isso, a orientação é priorizar o uso da caixa d'água até que o problema seja reparado. Tá aí, então, o retorno para você e a gente segue acompanhando esse caso. Segunda parada no Bande Cidade, eu volto rapidinho com mais notícias para você. Agora, meio-dia e 53 minutos. Estamos de volta com a atualização da operação da Polícia Federal em Ubatuba. A defesa da ex-prefeita Flávia Pascoal se pronunciou agora há pouco e disse que não teve conhecimento do teor dos autos e das acusações contra ela. Além disso, a defesa afirmou que Flávia não ocupa o cargo de prefeita desde maio desse ano e que lastima práticas adotadas como arrombamento da porta da sua casa e também gravações de imagens dentro da residência. Por fim, a nota diz que a defesa tomará as medidas cabíveis para restabelecer os direitos políticos de Flávia Pascoal. E olha, eu tenho um convite especial agora para quem gosta de praticar atividade física ou está pensando em levar uma vida mais saudável. No dia 11 de novembro, um sábado, acontece a sétima edição do Circuito Banho de Saúde em São José dos Campos. O evento promete movimentar adultos e crianças em uma manhã cheia de atividades. Vai ser aqui em meio à natureza, na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos. A sétima edição do Circuito Banho de Saúde, organizada pelo Grupo Banho de Vale, promove a prática da atividade física de uma forma divertida e com um olhar para uma vida mais saudável. A intenção é que as famílias venham para poder se exercitar e ter um dia diferente. É a primeira vez que a gente faz em praça pública e essa praça é enorme, ela é linda por si só. E a gente pensou em um espaço que fosse confortável, porque a gente sabe que está bem quente nesses últimos dias e a praça é bem arborizada, ela é fresquinha, ela é espaçosa, então dá para a gente aproveitar todo o espaço aqui. Então já se organiza, deixa anotado na agenda, o Circuito Banho de Saúde vai ser no dia 11 de novembro, das sete da manhã até uma da tarde. Com uma programação incrível, não dá para perder, hein? Quer um gostinho do que vai ter? O dia vai começar com uma aula de corrida para todas as idades. É só chegar e participar. A gente vai dividir em grupos, as pessoas que já sabem mais correr, as pessoas que estão começando a caminhar, as pessoas que estão nessa transição da corrida para o trote. Então a gente vai observar cada pessoa, vai separá-las em grupos e aí a gente vai começar a atividade com elas. Mas sempre com um aquecimento ativo, uma movimentação, para a gente entender como é que o corpo funciona. E é claro que não para por aí, né? Ainda vai ter dança, yoga, pilates e uma corrida que vai ser pura fofura. O circuitinho para crianças de 3 a 10 anos. Dentro dessas faixas etárias, nós vamos dividir em três categorias basicamente por idade. Crianças de 3 a 5 anos irão participar da nossa corridinha de 50 metros. Crianças de 6 a 8 anos da nossa corridinha também de 50 metros. E aí as maiorzinhas de 9 a 10 farão a corrida de 100 metros. A corridinha é a única que é paga, porque tem um kit exclusivo, né? O pai escreve a criança e aí tem um kit. E todo o restante da programação é gratuito. É só chegar e aproveitar. Fica a dica. Mês que vem tem circuito Bande Saúde para você e toda a sua família. Mais informações sobre o evento estão no nosso... Mês que vem...